Oi, voltei, ou melhor, voltamos agora com uma novidade grande, não vou dizer, né, pequena. A Lana nasceu dia 27 de março, ela nasceu às 7h49 da manhã, no hospital perto de casa, e foi rápido, doeu muito também, não vou dizer que não deu, doeu bastante, depois eu vou falando conforme o vídeo vai passando, eu vou falar como que foi o parque, fazer um relato rápido também, né, porque senão vai ficar muito longo. Ela nasceu com 2,368 kg, um pouco abaixo, né, porque ela nasceu de 37 semanas, né, que era pra ela nascer dia 14 de abril, né, e ela nasceu com 49 centímetros. Também depois eu vou contar um pouco como foi no hospital, né, que foi um pouco difícil, e, bom, vamos lá, vou contar então. Como é que começou, assim, as dores, né, do parto? É, fomos dormir normal, né, e à noite eu acordei com uma dor nas costas, nessa parte de baixo aqui, como se fosse uma cólica, só que nas costas, né, e pensei assim, não, ah, deve ser um mau jeito só, né, aí eu me ajeitei e consegui dormir. Ahn, um pouco depois, acho que era 3 e alguma coisa, 2, quase 3 horas na madrugada, eu acordei com uma dor mais forte, acho que era 2 e pouco ainda, não chegava 3 horas ainda. Ahn, aí eu esperei um pouco, né, pra ver a dor, como que ia ser, antes de acordar o meu marido, porque como ele tinha que trabalhar cedo, então eu não ia ficar acordando ele, se fosse alarme falsa ou coisa assim, né. Aí eu esperei mais um pouco e fui percebendo que a dor tava aumentando muito rápido. Aí eu falei, mô, tô com uma dor, tô com uma dor estranha, né, falei pra ele, acordei ele, né, porque eu já tava assustada. Aí ele levantou, ele, desculpa, ele meio que acordou assim, dormiu de novo, mas daí eu acordei ele de novo e ele ficou acompanhando, né, só que a dor foi aumentando, 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 e eu não tenho como explicar como que é a dor, porque é uma dor muito forte, assim, é uma dor que a barriga endurece e dói bastante. Isso já era duas e alguma coisa, eu não lembro exatamente os horários, porque eu tava com muita dor, então eu não fiquei cuidando do relógio. Meu marido que sabe tudo direitinho os horários. Aí ele decidiu ficar contando, nós decidimos, né, ficar contando de quanto e quanto tempo vinha, e nas primeiras contrações a gente não conseguiu se concentrar muito bem pra fazer a contagem. Aí ele começou a ficar meio barata tonta, assim, não sabia o que fazer, não sabia se ligava pro hospital, não sabia se pegava bolsa, mas primeiro tem que ligar pro hospital. Aí ele ligou e a moça falou. Eu falei assim, não adianta ligar, vamos esperar um pouco, vamos marcar de quanto e quanto tempo tá dando, né, porque a mulher vai falar, tem que marcar pra depois ligar, né, quando tiver certeza. Aí ele, só que ele ligou, porque ele tava tão perdido, coitado. Aí ele ligou e a moça falou, né, conta primeiro, a mesma coisa que eu falei, conta de quanto e quanto tempo tá dando, né. Aí nós pegamos o cronômetro do celular e lá, e quando começou a dor ele apertou lá e começou. Aí foi um sorcero, perceber que de quatro minutos já tava vindo em três em três minutos. Então tava muito, já muito atrás da outra, assim, ainda liguei pra minha mãe, a gente falou um pouco. Tentei entrar embaixo do chuveiro pra ver se aliviava um pouco, mas não adiantou, eu nem consegui nem pegar o sabonete. Só molhei mesmo as costas, assim, já saí. A minha mulher já trouxe uma roupa, um pijama melhorzinho, assim, né, que eu tava só com um pijama fininho, tava meio friozinho. Aí ele me trouxe uma outra roupa mais quente. E aí daí ele ligou pra moça de novo. Enquanto isso eu tava deitada lá na cama, morrendo de dor, me contorcendo lá, e eu pedia pra não fazer barulho, porque barulho, cheiro, qualquer coisa, assim, tava me irritando muito. Qualquer coisa me irritava muito. Tocar em mim me irritava. Então eu falava assim, ah, não faz barulho. Aí eu pedia pra minha mãe não falar agora, que eu ligava depois, sabe. Coitadinha, minha mãe mora lá longe, mas tava muito dolorida. Eu não pensava em nada, só que vinha aquela dor e eu tentava respirar, mas é bem difícil. Aí meu marido ligou lá pra moça do hospital, enfermeira, a enfermeira falou, né, de três em três minutos, ele falou de três em três minutos. Então ela falou, vem agora, né. Aí ele pegou a minha mala e botei meu casaco, tudo. A gente foi correndo, né, até botei um pouco o casaco, porque tava meio frio naquele dia. E a gente saiu correndo. No carro também já tava dando... O hospital acho que é cinco minutos daqui, mas no carro também já tava dando contração. Cheguei lá, tem uma sala de pré-parto, né, que conheço umas meninas que chegaram lá nesse hospital. Elas falaram que normalmente vai pra lá antes, né. Mas eu nem cheguei a conhecer essa sala. Botaram direto na sala do parto, lá deitada na cama. Aí ela foi examinar e falou que tava oito centímetros de dilatação. E eu tava com muita dor. Não conseguia nem entender o que eu tava falando direito. E... Aí ela falou, né, que logo, logo ia nascer, né. Que era pra mim fazer força. Ela falou que eu batei, que eu batei. Força, força, né, vamos lá. Tipo assim. Isso era três e pouco já. Desculpa. A hora que eu cheguei no hospital já era três e alguma coisa, eu acho. Não lembro. Aí, nisso, eu fiquei lá, fazendo força, deitada. Aí a cama, a gente pode ajeitar do jeito que a gente quiser. Pode beber água. Coitado do meu marido, tava que nem uma barata tonta lá, tava... Ele tava tentando respirar comigo. Ele tentava falar, respira assim, faz o ririfo, que é a sala, né. Que tem que fazer esse tal de respiração. Eu nem sabia como fazer respiração. E na hora, a dor é tão incontrolável, tão incontrolável, que não tem como respirar de outro jeito. Eu tentei respirar do meu jeito, que me deixasse mais, assim, confortável. Que eu conseguisse aguentar aquela dor, né. Mas a dor é tão forte que eu tremia muito. É uma dor incontrolável, assim, que é tanta dor que a gente treme muito. Se treme, eu tremia muito mesmo. Eu ficava apavorada. Eu olhava, eu tô tremendo, eu tô tremendo, né. Parecia que eu tava passando mal, assim, mas é uma dor muito forte. Por isso que a gente treme, né. E eu pedia água todo o tempo, por causa que eu respirando e... E com a respiração que eu tava respirando muito rápido, assim, às vezes, né. A garganta secava muito e eu ficava tomando água, né. E eu podia fazer o que eu quisesse. Se eu tivesse vontade de ir no banheiro, eu podia ir no banheiro, né. Eles perguntassem se eu tava com dor de barriga, eu podia ir no banheiro. Mas não deu dor de barriga na hora. Eu tava com dor na barriga, mas não dor de barriga de, né. De fazer o número dois. Aí, é... E eu pensando, né. Ai, meu Deus. Nossa, logo. Passou logo. Tava doendo muito. Eu falava... Falava, ai, mãe, como dói. E eu falava Itai, Itai também em japonês, porque falar dói em português, né, também não adianta muito. E a enfermeira ia e vinha daquela sala e eu, com vontade, falava pro meu marido Chama essa mulher e deixa, manda essa mulher ficar aqui. Eu morrendo de medo e eu queria, às vezes, dar uma vontade de vomitar, parecer assim. Eu sentia um enjoo. Aí, me trouxeram até aqueles negocinhos pra vomitar lá de hospital. Mas eu não cheguei a vomitar, não. Mas é uma sensação bem ruim, assim, quando tá dando a dor, às vezes dá esses enjooes fortes, tudo. E... E a dor vinha, e vinha cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. E eu podia deitar do jeito que eu quisesse. É uma cama, assim, de parto, só que aqui é automático. Depois, quando for a hora do parto, eles abrem, assim, a cama com as pernas e tudo. Eles preparam. Mas, enquanto isso, foi uma cama normal. Ela levanta as costas, eu deito, e eu não conseguia ficar deitada, assim, inteiramente deitada. Eu queria ficar um pouco mais elevada. Aí, eu pedi pra levantar um pouco da cabeceira da cama. E eu fiquei de lado, assim, né? De lado de lá. Depois eu fui pro outro lado, que eu não levantava. Elas ligaram aquele monitor cardíaco de criança, né? Do bebê. Na minha barriga. Depois eu vou mostrar ela pra vocês também, que eu vou apresentar ela. Bom, aí, ela... Eu comecei a sentir que ela tava meio que descendo, assim. Tava muita, muita dor mesmo. Ela falou que logo, logo já ia nascer. Tava chegando a hora, né? Ela falou pra mim, gambate a mais. E tava difícil. Ela falou que tinha que esperar o médico ainda. O médico nem tinha chegado ainda. E nisso começou a me dar vontade de fazer uma força. É engraçado, porque a força... Eu não sabia que era assim, né? Todo mundo fala, dá vontade de fazer uma força. E a força que dá vontade de fazer, parecia que eu queria ir no banheiro, assim. Fazer o número dois. É uma vontade de fazer aquela força. Quando já tá com... O negócio já tá lá querendo sair, não quer sair. O negócio tá lá e... Tu faz aquela força, assim. Ai, meu Deus. Aí, começou a me dar essa vontade. E eu falava... E o meu marido, coitado, né? E falava assim, quer água toda hora? Quer água? Quer água? Aí eu falava assim... Aí uma hora eu olhei pra ele e falei assim... Se eu quiser água, eu vou pedir. Porque eu tava muito irritada. Coitado. E eu acho que tomei umas quatro, cinco garrafas de água. Garrafinha de água, assim. Acho que mais de quase... Mais de dois litros de água tomei só naquela hora. Naquelas horas. Tava com muita sede. O que mais? Nossa, foi muito dolorido. Tô tentando lembrar do pouquinho. Porque foi meio traumatizante, assim. Que doeu bastante. Bom, porque aqui também não tem anestesia, né? No Japão... E eu pedi anestesia. E na hora da dor a gente não pensa. Só que... É só... Não tem... Não tem como pensar. Eu pensava assim antes. Ah, eu não vou gritar. Eu não vou fazer fiasco. Vou respirar. O máximo que eu puder eu vou tentar manter a calma. Mas não tem como fazer isso. É incontrolável. A hora de fazer força também é incontrolável. Dá vontade de gritar, de apertar tudo. Só não dá vontade de bater, mas dá vontade de apertar, assim. Eu apertava do lado que tinha um negócio de segurar, assim. Eu apertava e puxava aquele ferro. Quase que eu quebrei a cama, eu acho. E tinha hora no final que eu já tava fazendo assim nos cabelos. E eu já... Ai, tô doendo muito. Eu pegava meus próprios cabelos e puxava. Porque eu queria sentir dor em outro lugar. Que eu já tava doendo tanto que eu tava desesperada. Que eu já tentava nem na dor do cabelo eu sentia. E colocaram aqui. Agora já tá melhor. Mas aqui colocaram um catéter pra passar o remédio depois, né. Qualquer coisa também que acontece na hora do parto, assim. Também já tá ali. E aquele negócio depois ficou muito inchado. De tanto que eu mexia o braço. Na hora a gente nem sente aquela dor. Aquela agulha ali enfiada. Nem dá pra sentir. Mas ficou uma bola roxa depois, assim. No meu braço ficou uma semana, assim. Bom. Aí... É... Continuei a fazer... Daí começou a me dar vontade de fazer a força. Aí comecei a fazer força. Quando dava vontade. E a mulher falava... E a enfermeira falava que não podia. Que não podia. Que tinha que esperar. Também por causa do oxigênio do bebê. Que ela tava pra cima. Muito pra cima ainda. Não dava pra ficar empurrando ela. Tinha que esperar ela descer um pouco do jeito dela, né. Não eu forçar. Aí vinha a vontade de fazer a força. Eu tinha que me segurar muito. Mas é muito difícil segurar. Aí eu me segurava, segurava, segurava. Mas era difícil. Aí... Acho que era... Já era quase sete e pouco. Sete e pouquinho. Por aí começou a dar vontade de fazer mais força ainda. E eu falei... Ah, não vou aguentar. Vou ter que fazer força. Vou ter que fazer força. Até que ela falou... Tá bom. Faz força. Aí comecei a fazer muita, muita força. E na hora eu... Acho que eu não gritava. Eu murrava. Sei lá como é que fala. Murrava. Murrava. Não sei como é que fala. De Dora fazer... Fazer assim. Mas uma coisa assim... É uns gritos que nem eu sabia que eu sabia fazer. Que é uma coisa muito estranha. Eu acho que quem tava passando perto da sala do parto, acho que me ouviu gritar. Não é gritar, mas é esmurrar. Não sei como é que fala. Esmurrar, acho que é bater. Sei lá. Mas é... Isso aí. Vocês vão entender. Mas é bem controlável mesmo. E eu tremia muito, assim. Minhas pernas. Eu já tava sem força, já. Não conseguia mais nem pensar direito. Mas eu pedia para ela anestesia. E eles não queriam dizer assim... Não, o bebê tá genki. Tá tudo bem. Não precisa. E não sei mais o que. Tá. Deixa eu andar logo. Que tá ficando longo já esse vídeo. Bom. Mas aí então... Começou a hora que ela tava já a cabecinha aparecendo. Ela entrava um pouquinho e saía, né? Meu marido viu tudo. Não sei como é que ele conseguiu. Mas ele viu. Aí ela mandou fazer mais força que ela tava chegando. Que ela tava chegando. Aí eu... Aí teve uma hora, assim, que... Que eu senti que ela tava saindo. Porque tava doendo muito. Onde tava a cabecinha dela já tava meio... Acho que já tava bem aberta, assim, né? Aí eu... Aí ela falava assim... Faz mais força. Aí eu fiz força, fiz força. Acho que eu fiz umas... Força umas cinco vezes. Pra ela sair um mais, talvez. Não lembro direito. Mas a hora que ela... Eu achei que iam fazer a... Episiotomia, espisiotomia. É uma coisa que eu não lembro como é que fala também agora. Mas é esse aí. Aquele corte que faz no períneo, né? Pra quando... Pra ajudar no parto. Teve uma hora que... Ah, e ela teve que estourar minha bolsa também. Porque minha bolsa não tinha estourado. Aí ela falou que já tava com 10 centímetros e tudo, né? Antes de eu começar a fazer força, ela já falou que tava com 10 centímetros. Quando eu quisesse, eu podia fazer. Daí depois de um tempo, ela falou que quando eu quisesse fazer a força, eu podia fazer. Porque já tava com os 10 centímetros deslatados. E... Aí eles tiveram... Ela teve que estourar a bolsa, porque a bolsa não tava estourada ainda. Fez um POC lá dentro. Aí meu marido ouviu. Eu não sentia aquela água escorrer, mas... Mas isso é que... Diz que escorreu. Meu marido falou que escorreu bastante água, assim. Aí ela disse que começou... Quando começou a coroar, que fala, né? Que parece cabecinha assim. Começou... Parecia que ela tava fazendo um corte. Esse corte que eu falei. A sensação era tão dolorida, tão dolorida, porque você tava fazendo aquele corte. Me falaram que essa sensação é de que tá queimando. Mas eu senti como se estivesse rasgando ali aquela parte. Aí eu comecei a fazer mais forte. Porque eu sentia que já tava... Que ela já ia sair, né? E depois meu marido falou, ela tá saindo. Aí eu fiz mais força, mais uma força, mais uma força, mais uma força e não saiu ainda. Aí foi mais uma vez. Aí eu fiz uma força, não sei de onde que eu tirei aquela força. E eu falei, agora ela vai ter que sair. Eu pensei assim, agora vai. Aí eu perdi, mas tanta força, tanta força, tanta força, assim que... Pô, ela saiu. Aí puxaram ela, né? E... Foi uma maravilha depois que saiu, assim. Porque foi um alívio, assim. Aliviou bastante. Ainda continuou dolorido, claro. Não foi assim, aquela coisa que ficou... Ó, coisa boa. Nunca mais me senti isso. Não é assim, não. Ficou um dolorido um pouco ainda. E eu tava fraca com esse sentido. Porque eu lembro na perna. Porque a perna já tava aberta, né? Elas se prepararam antes tudo de ganhar. Levantaram a mesa, a cama, tudo. Abriram as pernas. Prepararam tudo direitinho, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.